Olha, já está acontecendo o pré-festejo do milagroso São José. São José é o santo da igreja e que com certeza muitos devotos aqui no município de Valença. É a comunidade de Morada Nova que está festejando de 11 a 19 os festejos no bairro Morada Nova, que é ao lado do seu louro, da casa de peças, que é, juntamente com a sua esposa, vamos dizer assim, o casal enfrentante que está à frente dos festejos e que tem feito muitas coisas legais para que esse festejo já aconteça, né Siluro? É isso mesmo, bom dia a toda a população, né, que nós estamos enfrentando o festejo de São José. Foi uma coisa que eu pedi o padre Vanderlei. Eu digo, padre, eu vou tomar de conta dessa igreja de São José, eu vou levar ela em frente, vou reconstruir a igreja de São José. E assim a gente fez uma batalha, fiz uma campanha. Essa campanha é muito milagrosa, porque São José é um santo milagroso. O São José, todo mundo que não tem, vamos lá, chuva, que fica desesperado pelas plantações, mas aguarda o dia 19 de São José. É muito difícil não chover nesse dia, né? E lá a gente fez, hoje a igreja mudou. A igreja está muito bonita hoje. Nós temos vários doadores que deram alguma coisa para a igreja, né? E a igreja hoje, quem chegar lá na igreja vai ver a diferença da igreja de São José. Por quê? É milagre, porque eu peço a todo mundo que eu peço, as portas estão abertas. E eu venho construindo a igreja de São José, está muito bonito. O padre diz desse jeito, Seu Louro, o senhor não está fazendo a igreja não, o senhor está fazendo a Catedral de São José. Porque desse jeito aí está bonita demais o que está ficando. Eu espero que todo mundo vá assistir os festejos de São José. Vai lá na igreja, vai ser 16, 17, 18 e 19. É o último dia, o último dia, o encerramento é no dia 19 de março. Então, eu espero todo mundo convidado para ir assistir. Como é que vai ser a programação? O horário? O horário. Vai ter a procissão, vai sair 5 horas da tarde, no dia 19, lá do posto Valentim, ali no Valentim, né? Até a igreja do Morada Nova. Lá, eu fico... Porque é tipo um milagre que eu tenho alcançado de lá. Tem ele feito muito bem, né, senhor? Muito bem. Por isso que eu deixo as minhas obrigações, cuido de lá do bairro, da igreja. Hoje todo mundo vai ver a diferença, quem andar lá. Então, às 5 da tarde a procissão, depois em seguida a missa. Aí a missa, depois com a quermessa e outras coisas que vai ter por lá, né? Todo mundo vai se sentir tão à vontade quando chegar lá na igreja. Está acontecendo também o pré-festejo, né? É, o pré-festejo aconteceu. Nós já fizemos... Começamos ontem. Na realidade, o pré-festejo de Morada Nova, né? E vai até o dia 16 nas casas. Hoje mesmo é lá na casa da Luísa do Zé Arteiro, que nós estamos fazendo às 7 horas da noite. Convido a todos aqueles que queiram participar da Santa Missa. Lá, às 7 horas da noite, estamos aguardando a todos. Como é que o senhor está sentindo as pessoas, os fiéis de São José, participando desse pré-festejo? Nessa preparação. Olha, quando eu assumi a igreja, era fraquinho. Não é que eu queira dizer. Era fraquinho, estava fraco. Mas hoje, o festejo de Morada Nova, quando foi no último dia, o padre disse, a Maríndia não tinha visto nenhum festejo maior do que esse que deu. Foi muita gente. E esse ano, eu estou pensando que vai dar mais gente ainda no festejo de Morada Nova. É. Aumentando cada vez mais. Mas é um milagroso. São José. Queria que o senhor fizesse mais uma vez o convite à população valenciana. Os devotos de São José é aqueles que não são devotos ainda, que possam comparecer e sentir a presença da intercessão de São José. É, gente. Eu convido toda a população em geral a participar do dia 16, 17, 18 e 19, que é o encerramento também com a procissão que vai sair do posto Valentim. E quando eu bato nas suas portas, gente, pedindo para que a gente refaça a igreja, vocês vão ver a diferença hoje, como é que está lá no bairro, lá na igreja, quando chegar, para o que era antes. Então, quer dizer, a gente está aplicando mais do que a gente recebe. Mas é gratificante. Eu fico agradecido por todas essas pessoas que me ajudam e por toda a população. Eu só tenho a agradecer a Deus e a São José e está dando tudo certo.